Demorou, mas enfim, estamos de volta ao tema alta perfumaria. E hoje eu vou falar de uma das casas mais encantadoras desse nicho de mercado. Uma das minhas marcas favoritas, inclusive. Você quer saber um pouco mais da história e dos perfumes da Amuage? Então, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e vem comigo! E aí, pessoa cheirosa! Beleza? Seja novamente muito bem-vindo ao Fragrance Express. Meu nome é Alisson Abreu e eu estou aqui para ajudar você a escolher o seu próximo perfume. E no vídeo de hoje, depois de um grande ato, enfim, vamos dar continuidade ao nosso tour pela alta perfumaria, onde eu tive a oportunidade de conhecer muitas das mais importantes marcas do que a gente chama de perfumaria de nicho. Graças à Masterclass do Fábio Navarro, que é uma experiência perfumística muito enriquecedora. E eu já expliquei como funciona a Masterclass no vídeo em que eu falei da casa Parfums de Marli. E vai aparecer aí no card esse vídeo para você assistir. E eu vou deixar também o link da página do Fábio Navarro, onde você pode se inscrever nas Masterclass, se você tiver interesse em conhecer e participar das próximas. Mas, como eu falei, hoje eu vou apresentar uma nova casa que eu não falei no canal ainda. A Amuage, que é uma marca que você vai encontrar à venda em uma loja parceira aqui do canal. A Luxury Brands. Luxury Brands é um e-commerce de perfumaria especializado em perfumaria de luxo, onde você vai encontrar marcas incríveis, como Creed, State of Mind, Memo, Hetro e a própria Amuage, obviamente. Presta atenção, alta perfumaria não se compra igual banana na feira. São produtos de valor bem alto, então é muito importante que você compre os seus perfumes em lojas de boa procedência, locais confiáveis. E todas as marcas que são comercializadas lá no Luxury Brands, vem direto da importadora oficial dessas marcas no Brasil. E você tem a garantia de que vai receber um produto original e em perfeito estado de conservação. E é claro, você pode usar o nosso cupom DESCONTOFX, que vai te ajudar a economizar 10% na sua compra, o que em perfumes desse valor é uma bela economia, né? Pra você acessar o site da Luxury Brands, é só você escanear esse QR Code aqui com o seu celular ou clicar no link que tá na descrição desse vídeo. Feito o jabá, bora falar de Amuage. Você já ouviu falar do Oman? Oman é um país da Península Arábica que faz divisa com a Arábia Saudita, com o Iêmen e com os Emirados Árabes. Até 1971, era um protetorado britânico quando se tornou um sultanato independente, governado por Qabuz bin Said al-Said até janeiro de 2020, quando ele faleceu. Foram 50 anos de reinado. E por que é importante falar do sultão? Porque ele era o cara que mandava na porra toda lá na época. E lá em 1983, ele ordenou ao príncipe que fundasse uma empresa pra resgatar e preservar as tradições e a arte da perfumaria do seu povo. Embora o estado de Oman, na sua estrutura atual, seja novo, trata-se de uma civilização milenar que já povoa aquela região desde o século I, quando os árabes sucederam o Império Persa naquela região. Oman é conhecida como a terra do incenso, que desde os tempos mais primórdios, é uma matéria-prima valiosíssima. Ou seja, ali naquela região, ao longo dos séculos, muito por conta disso, se desenvolveu uma cultura riquíssima relacionada à perfumaria e que foi resgatada e preservada com a fundação da Moage. Nome esse, que é a junção da palavra amour em francês com ondas em árabe. Então o nome transmite a ideia, a mensagem de ondas de emoção através dos cheiros e aromas. Maneiro, né? E a Moage não surgiu com pouca ambição, não. O plano da empresa era desenvolver produtos num nível de excelência que pudesse representar o país, até como presentes a serem dados aos chefes de estado, o que realmente acontecia com as primeiras fragrâncias criadas pela Moage. Eu imagino que deve acontecer até hoje, né? As premissas da Moage na criação dos seus perfumes são a qualidade e a integridade através de uma produção quase artesanal de fragrâncias com boa performance que tragam ingredientes de todos os cantos do planeta para serem combinados com os elementos tradicionais da perfumaria árabe, criando assinaturas olfativas com contrastes bem intrigantes. E ao mesmo tempo, sejam perfumes sofisticados que transmitam bem essa identidade cultural do Oriente Médio e do Oman, principalmente. E essa proposta de difundir a cultura de Oman através da perfumaria fica bem evidente, inclusive, na identidade visual da marca. Os luxuosos frascos são ornados com cristais Swarovski e na versão masculina o desenho das tampas faz uma clara referência ao Kanjá, uma tradicional adaga cerimonial, que é um dos símbolos nacionais mais importantes do Oman. Outro símbolo importantíssimo do país é a grande mesquita que leva o nome do sultão, cuja abóbada é representada na tampa dos frascos das fragrâncias femininas. Todo esse cuidadoso processo de construção da marca e de produção das fragrâncias na mais alta qualidade, sempre trazendo perfumistas renomados do mundo todo, fez com que por muito tempo os perfumes da Amuage figurassem entre os perfumes mais caros do mundo. Aliás, figurassem não, eles figuram ainda, né? Desde a fundação da Amuage já foram desenvolvidos mais de 50 perfumes que são comercializados em aproximadamente 70 países e a Amuage já tem 19 boutiques próprios espalhados mundo afora que, convenhamos, visitar deve ser uma experiência inesquecível. Além disso, você pode encontrar os perfumes em mais de 900 pontos à venda no mundo afora. Não é pouca coisa não, né? Apesar de, a princípio, a gente ter aquela ideia um pouco estereotipada sobre os perfumes do Oriente Médio, nem todas as fragrâncias da Amuage são aqueles monstros superpotentes, muito exóticos e desafiadores ao extremo. Afinal, um dos pilares da marca é entregar perfumes com uma assinatura sofisticada, é bom lembrar. E nada poderia representar melhor esse conjunto de valores do que a fragrância pela qual eu vou começar essa lista. A Amuage Diamen, um eau de parfum classificado como chipre amadeirado, criado em 2002. O Diamen, como o próprio nome já diz, é uma fragrância bem diurna e leve. Ele me causou até uma estranheza por conta dessa classificação chipre, porque ele não é um perfume com musgo de carvalho entre as suas notas. Na verdade, ele é muito mais percebido pelo público como uma fragrância que se aproxima da proposta de Colônias. Não exatamente naquela estrutura clássica do Zoo de Colôni, mas ele realmente é um perfume bem leve, luminoso e fácil de usar. Mas ele consegue fazer isso sem perder aquela cara, aquela característica de perfume do Oriente, com sutis nuances incensadas que combinadas com cardamom milada não ficam bem interessantes. Mas curiosamente, essas notas não tornam o perfume nem intenso, nem pesado. Ele é um perfume que ao longo da sua evolução parece querer trilhar um caminho mais de cheiro de limpeza, mas não exatamente naquilo que a gente entende como banho tomado aqui no Ocidente. E sim como se fosse talvez um banho aromático de Ofuru daqueles que se tomam em spa, com muitas ervas, com flores. Aliás, Peonia e Lang Lang são notas que estão presentes no acorde dele. No final das contas, o Dia Men é um chipre que não é bem chipre e é uma colônia que não é bem colônia. Mas ele é indiscutivelmente um perfume muito bem trabalhado, muito sofisticado, agradável e versátil. Um perfume que é perfeito para assinatura. E ele é uma fragrância bem compartilhável também, apesar dele ter a sua versão feminina, o Dia Woman, que é um floral bem construído e bem sofisticado, mas eu confesso que ele não despertou muito o meu interesse não. É o tipo de floral que não me apetece. Ele tem uma combinação de rosa e íris que pra mim é atalcada e feminina demais. Então eu nem tenho muito o que falar dele, mas fica aí só o registro, já que ele veio junto nessa Masterclass. Já o Dia Men realmente é um perfume bem cativante. Ao pesquisar opiniões sobre ele lá na gringa, onde o poder aquisitivo do público, o consumidor, é bem maior, o que permite que o Dia Men seja uma fragrância muito mais consumida e conhecida do que aqui no Brasil. Deu pra constatar que ela é muito bem avaliada também, sendo até a fragrância mais usada da moagem por algumas pessoas, aquelas que tem bala na agulha pra usar um perfume desse valor no dia a dia como assinatura, né? E olha, pra ser bem honesto, o Dia Men é o tipo de perfume que me interessou e eu usaria ele no dia a dia com muita satisfação se eu tivesse tempo pra usar e poder aquisitivo pra poder comprar um perfume desse valor, já que ele é do tipo que você vai usar sempre e não aquele que você guarda pra ocasiões especiais. Acho, inclusive, que é por conta disso que ele é tão pouco falado por aqui, o que é bem compreensível. Afinal, quando a gente fala de produtos no nível de preço de moagem, a grande maioria das pessoas aqui no Brasil vai preferir as fragrâncias de performance estratosférica, cujo uso vai exigir menos borrifadas, permitindo que a sua preciosa aquisição dure por anos. Além de preferir fragrâncias que tragam uma experiência, uma sensação, digamos, mais diferenciada do que a que o Dia Men proporciona, apesar dele ser muito bom. Como, por exemplo, o Interlude Men. Esse aqui... P*** que pariu! Isso não é um perfume, é um acontecimento, uma catarse olfativa. Aquela fragrância que de cara te choca com uma quantidade de informações e sensações inéditas que quase causam uma sobrecarga sináptica no seu sistema nervoso. Ele é um perfume tão rico e tão complexo que você acaba precisando de um pouco de tempo pra poder processar tudo aquilo que você tá sentindo pela primeira vez. E você pode amar ou você pode odiar ele e talvez nem saiba explicar o porquê do seu sentimento, da sua conclusão. Mas certamente o cheiro do Interlude é algo que você não vai ficar indiferente e nem vai esquecer. Ele é o perfume que marca, que impacta quem sente. Nós estamos falando aqui de quê? De um amadeirado especiado, obviamente muito forte, muito intenso e muito narcótico. É um perfume de contornos bem condimentados na saída. Parece que ele te transporta direto pra uma barraca de temperos, muito graças ao seu explosivo acorde que contém notas marcantes de orégano, de pimenta da Jamaica, incenso e ou de defumado. E mais um monte de notas maravilhosas, sempre utilizando as melhores matérias-primas disponíveis na perfumaria mundial. O Interlude Man é um perfume tão exótico, tão luxuoso, tão espalhafatoso, que ele é o perfume que talvez você imaginaria um personagem como o deus rei Xerxes dos 300 de Esparta utilizando. Em termos práticos, eu diria que o Interlude é como um daqueles relógios da Invicta, que são enormes, são pesados, são cheios de detalhes. Relógios lindíssimos, mas nada sofisticados e pouquíssimo adequados pro uso cotidiano. O Interlude não é um perfume pra qualquer pessoa também, mas independente disso, ele é tão encantador que assim como esses relógios espalhafatosos da Invicta, você pode acabar querendo comprar um, nem que seja só pra ficar apreciando sozinho ou até aparecer aquela ocasião especial pra poder usar. Sim, eu tenho um Invicta desses e a vontade de ter o Interlude, mesmo sabendo que eu não vou conseguir usar, também. É até um pouco curioso você refletir sobre o que é que vale mais, como você vai fazer o seu dinheiro valer mais na hora de comprar um produto desse valor. O Interlude Man, que obviamente é uma obra de arte com uma performance absurda e cujo frasco vai durar muitos anos, mas que você vai usar bem pouco. Isso se você for uma pessoa de bom senso, né? Ou um Dia Man, cujo frasco você vai querer repor bem rápido, porque efetivamente você vai acabar utilizando ele com muito mais frequência e em maior quantidade. Bom, eu ainda não tenho a minha resposta pra isso. Realmente não sei qual dos dois eu escolheria, porque são perfumes igualmente interessantes e maravilhosos. Me diz aí o que você faria nos comentários se tivesse que escolher. Mas dependendo da sua necessidade, talvez a resposta seja algo no meio do caminho desses extremos, né? Algo que consiga aliar mais versatilidade com uma performance mais significativa. Normalmente, perfumes florais brancos conseguem trazer esse equilíbrio. E é exatamente o que o Honor Woman de 2011 traz. Uma belíssima floralidade branca composta de jasmin, tuberosa, lírio do vale e gardenia. Só faltou mesmo ter a flor de laranjeira pra esse perfume aqui ser perfeito. Mas pra quem gosta de fragrâncias leves, luminosas, versáteis e compartilháveis, o Honor Woman é uma excelente opção. Inclusive, a proposta do feminino, acabou me agradando um pouco mais do que a do masculino, pra ser bem honesto. Mas eu sou suspeito pra falar, afinal, se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que florais brancos são o meu calcanhar de Aquiles na perfumaria. Obviamente, essa pequena amostra que eu tenho aqui não é o suficiente pra eu poder avaliar a performance do Honor Woman, mas pelo que eu pesquisei nos fóruns da internet, trata-se de um perfume de desempenho muito satisfatório pra essa proposta leve. O que não é surpresa nenhuma, uma vez que nós estamos falando de um eau de parfum de uma das casas mais luxuosas e encantadoras da alta perfumaria, não é verdade? Tão encantadora que foi a Amuage, a primeira que me fez ter a ousadia de pagar quatro dígitos no perfume. Mas pra saber mais sobre esse perfume e o que é que ele tem de tão especial pra conseguir esse feito, você vai ter que esperar pela segunda parte desse vídeo. Pra ela chegar logo, é importantíssimo que você deixe aí aquele like esperto pra gente fazer ele bombar. E comenta aí também quais são os perfumes da Amuage que você tem mais curiosidade e mais vontade de conhecer ou que você quer que eu fale sobre eles no próximo especial bem aí embaixo nos comentários, beleza? Se você resolver comprar algum perfume da Amuage ou de alguma outra dessas marcas que vende lá na Rochery Brands, lembra de usar o nosso cupom de desconto que você me ajuda demais a fortalecer essa parceria e conseguir trazer mais perfumes da alta perfumaria aqui pro canal. E enquanto eu não trago mais novidades desse ramo maravilhoso da perfumaria, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse luxuoso universo, dá uma olhadinha nos especiais falando de perfumes da Creed que vão aparecer bem aqui. Por hoje é isso aí, pessoa cheirosa. Um grande abraço e até a próxima!